Cara de bandido safado, bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço, dozinho na metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe pra minha garota, sabe que é só loucura Vou pra naveadura, de bloc na cintura O bandido me encanta, sinal vermelho na escura Vou pra naveadura, de bloc na cintura Vai LP, manda pra ela, hein? Vou, vou, vou catucar, eu vou catucar Vem, minha gostosa, que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto, eu quero bater Eu quero focar na putuca com você, mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem, minha gostosa, que hoje eu vou te barulhar I'ma want it, you scream in my name and say, daddy, I'm coming I'm coming too, I put mine in your stomach So baby, let's go I wanna feel your body on top of my head Let's do it Right now, we ain't gonna waste no time, baby Em mimente, pero aí é diferente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Sacode o meu corpo, salinha inteira Ah, 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 ah Na sequência da apotação, com o rabo pro alto tomando pressão Ela vai na sequência da apotação, com o rabo pro alto tomando pressão Vem na sequência da apotação, com o rabo pro alto Tudo, tudo, tudo Oh meu Deus, ai que beijê Tudo, 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 tudo Tudo, tudo Esse pai, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum que faz tumba, esse bumbum que faz tumba, tá? Esse bumbum que faz tumba, bala, tum, bala, tum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumba, tum, esse bumbum Let's explore your talent Hey boy, I really wanna see if you can go down, down with a girl like me Hey boy, I really wanna be with you This is just my type, oh na 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 Se tu quer prazer Se quer prazer pode chamar o tubarão Quem te pega, te desconcerta, te deixando com tesão Todas as meninas na concentração Ela joga, bota, joga pro potão Então vai no chão, vai no chão Cê tá aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração Ela joga, bota, joga pro potão Então vai no chão, vai no chão Cê tá aqui pro tubarão E aí, novinho, eu sou mais um, moleque putão Essa é só catuca, tão catuca, tão catuca, tão catuca, tão catuca, tão é só catuca Ninguém precisa de padrão Cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser Pra quem sente, quem é e quem tem fé Pra quem tem poder na mente, tá de pé Só catuca, gente, ela é beauty, chama o el Maluco, cabelo e o ar Sou meio apaixonante, quase tô caindo lá No primeiro encontro, ela só é inocida Falando na técnica, não vai Coração aberto, aqui deu certo Na cama, eu te amo Coração aberto, aqui deu certo Tuas amigas muito atrevidas Foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima A outra se amarra e tacar rabo no chão É a queixa e a mina Lançando esse hitzão Toma pulinho Toma pulinho Toma, toma, toma pulinho Toma, toma, toma pulão Toma, toma, toma pulinho Toma, toma, toma pulinho Toma Aquela sacanagem pra ela ficar louca Naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Eletım Pou torando Dentro da hi-luz Ela movimenta no beat do du-dvd Vidro embaçando ela Rocassando na five-адцana O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da hi-luz Dudom Legenda Adriana Zanotto